Hoje no Naruto Storm Connections eu resolvi fazer um desafio Onde as cartas de Naruto escolheriam os meus times O legal é que ou eu vou poder pegar um time muito bom ou um time muito ruim E isso vai depender da minha sorte E vocês só vão saber se eu ter sorte se assistir esse vídeo Mas bom rapaziada, antes de tudo, temos um problema Eu quero fazer um vídeo onde as cartas de Naruto vai montar o meu time Mas eu não tenho cartas de Naruto Eu não vou fazer um vídeo usando cartas de Naruto sendo que eu não tenho cartas de Naruto Mas eu tive uma ideia Bom rapaziada, eu tô saindo aqui de casa agora Vou cortar meu cabelo, tá muito grande E já vou lá comprar os cards Se meu áudio não estiver muito bom, peço desculpa Mas é porque eu esqueci o meu microfone E é isso galera, vambora, vambora Que eu vou lá buscar os cards pra vocês Que o vídeo vai ficar massa Aí ó, acabei de pegar aqui as cartelinhas de cards Vocês vão ver a brincadeira Bom rapaziada, comprei aqui os cards Consegui aqui comprar algumas cartelas Vocês podem perceber que eu estou em um ambiente diferente Não estou no meu setup original Até porque eu tô viajando, né galera Mas mesmo viajando, o homem não deixa de trabalhar É um trampo Mas vamos lá então O meu time no Naruto Storm Connections Vai vir através desse pacotinho aqui Vou abrir na frente de vocês E os três primeiros personagens Vai ser os personagens que eu vou estar jogando O problema é que eu não sei nem abrir um pacotinho Beleza ó, vamos lá A minha primeira carta Esse cara não tem Então já descarta A segunda carta é o Naruto Beleza então né É o Naruto E a terceira carta Se eu não me engano é o Darui Olha aqui ó O Darui rapaziada E nesse pacotinho não vem nenhuma carta E como tá faltando um personagem Eu vou pegar de outro pacotinho aqui Que no caso veio o Zabuza Bom rapaziada, meu time ficou desse jeito Naruto, Motsanin Darui e Zabuza É um time bom São três personagens legais O Naruto é o melhor pra combo Mas os outros dois são ótimos suportes E eu já vou tentar fazer uma estratégia aqui Assim ó Opa Ah ele já gastou aqui Ah Olha que ligeiro mano É galera Ele tá ligeiro demais aqui véi Mas agora É a hora né galera Agora é a hora De ele tomar o Ultimate né Já ficou sem substituição Foi a hora dele tomar o Ultimate Vambora Vambora pra cima Oh e eu tenho um item de força né Isso é muito bom galera Beleza Salva nós aí Zabuza Nossa aí O Orochimaru salvando ele galera Vamos Ih Quase acertei o Rasengan Perfeito Salva nós aí Zabuza Opa Nossa Ele pegou nessa Mas não tem problema Daruizão da massa Nossa galera Agora Aqui complicou hein Beleza Vamos lá Salva nós aí Zabuza Ah Era pra ruxar pra trás mano Beleza Vambora Vambora Tá Ele terminou o combo Ah que isso jogo Mas beleza Primeiro round aqui é nosso galera Nossa Naruto salvou ele Mas conseguimos ganhar o primeiro round Como eu falei É uma equipe muito boa Zabuza me salvou diversas vezes véi Tá Vamos tentar então soltar aqui Os Zabuza aí Ih Opa Tá Deu meio errado o que eu tentei fazer galera Vamos Vamos Naruto Salva nós Ah Tá Pelo que eu tô vendo Ele joga bem Corotimaru galera Minha substituição aqui não tá das melhores Salva nós aí Tá O Zabuza não conseguiu salvar galera Beleza Beleza Vambora Tá Agora Agora é hora do combo Boa Consegui usar o completo pra carregar Vamos Zabuza Opa Naruto Nossa Pegou lá Tá Tá galera Agora vai ser a hora Beleza Vambora galera Beleza Troquei certinho Vamos E Boa Ultimate mano Caraca galera Que combo acertei nele véi Me derrotei Caraca Consegui derrotar Eu achei que não ia derrotar mano Mas derrotei Utilizando o Daru E que time apelão Eu peguei de primeira hein cara Um time muito apelão Consegui ganhar de um General Ambu Utilizando o time que as cartas me deu Vambora Pra cima E lembrando rapaziada Se você tá gostando desse tipo de vídeo Deixa o like Que ajuda muito o crescimento do canal E é de graça Se não for inscrito Inscreva-se no canal Ativa o sininho E comenta aí Pra dar mais ideias de vídeo De Naruto Storm Connections Que eu sempre vejo todos os comentários Chegou a hora da gente abrir Mais um pacotinho galera Vou abrir aqui Mais um pacotinho aqui De Naruto E espero que eu pegue um time apelão Rapaziada Vamos ver aqui ó O primeiro personagem Eu acho que ele tá ao contrário Mas é essa daqui Que não tem ela Infelizmente Temos o Sasuke Sasuke Kid Bom personagem Agora temos aqui O Minato Um ótimo personagem E o último personagem É nada mais nada menos Do que o Kokuo Ou seja Eu vou jogar com o Han O meu time ficou desse jeito Sasuke criança Minato E o Han É um time interessante Eu tô jogando contra um cara Que é subchefe Jonin Muitos ranks acima do meu E ele tá de Naruto Olha ele tá com os mestres do Naruto Galera Que da hora mano Mas já vai tomar aqui né Já vai Defendeu muito Vai tomar então Esse Shidori aqui Que não tem como defender né Vambora Beleza Tá pelo que eu tô vendo Ele spamma muito o Rasengan galera Ó Vambora Beleza Boa Beleza Vambora Vambora galera Eu tô com uma troca a mais mano Beleza Vambora Beleza Ele ficou segurando ali o jogo mano Mas aqui ele vai tomar um pouco de combo Tá Sabia que ele ia Trocar nessa Vambora Ai Nossa o Minato salvou ele hein galera Vamos Ah Calma Vamos Han Nossa Ah eu não ia cair nesse daqui né parceira Beleza Uh Vambora Beleza Boa galera Salva nós aí Han E Primeiro round no teammate Vamos terminar o primeiro round no teammate Eu fiquei um pouco quieto Porque eu concentrei mano Esse cara joga muito velho Ele é muitos ranks acima do meu mano Mas beleza Vambora Vamos solta o Han Ah Han Aí você Moscou nessa hein mano Ai Vai Sasuke vai pegar Beleza Ele gastou uma troca no Sasuke mano E eu gastei Ah E eu gastei uma troca no Jiraiya Que eu não poderia hein Beleza Vamos lá Beleza galera Agora aqui Vambora Beleza Beleza Nossa Vamos Sasuke Ai galera Vamos Han Nossa eu tava sem Chakra Eu ainda tô sem Chakra Nossa olha isso Nossa galera Jogar sem Chakra vai ser ousado hein Nossa ele quebrou minha defesa Tá agora Ele vai me pegar no combo Salva nós aí Han Caraca Han Beleza Sasuke Sasuke me salvou aqui Galera Nossa Eu ia falar que o Sasuke me salvou na derrota Mas Não foi o suficiente Esse round ele veio firme na cisão hein mano Tá Vambora Beleza Peguei ele aqui no Shidori Já carrega Vamos Ai Aqui eu fui de garfo no dia de sopa hein Beleza Tá Carrega Tá O que ele vai fazer eu não sei hein galera Mas solta aqui isso E vambora Beleza Nossa mano Beleza galera Vambora Vambora Ai Beleza Salva nós aí Ah Minato Uma dessa você não pode errar hein Minato Tomou Uh Ah Eu achei que ia pular por cima dele galera Nossa Agora ele tá jogando muito defensivo Beleza Vambora 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 Tá galera De troca tá empatado Tava empatado Porque ele vai trocar agora Beleza Vambora Vai tomar o Shidori Hum Vambora Ah Mas não olha esse cara pulando por cima galera Tomou o Shidori velho Caraca mano Esse cara pulando por cima velho Não Era pra ruxar pra trás Era pra ruxar pra trás galera Ah Era pra ir pra trás Não era pra ir pra frente velho Eu fiz justamente isso galera Pra ele recuar e ir pra trás Só que ele foi pra frente mano Dá Acontece galera Acontece galera Vamos perder também Vamos ganhar todas Não foi uma partida que eu consegui jogar bem Mas mano Por que ele ruxou pra frente velho Eu apertei pra ele ir pra trás mano Mas demorou galera Eu quero ganhar Então vou abrir mais um pacotinho aqui de Naruto E nesse pacotinho veio Ah Não tem esse personagem Agora veio a Fu Tem a Konotifu O Shino Tem o Shino E a última cartinha É o Hiruzen É o Hiruzen? Não Não é o Hiruzen Não tem esse cara Então vou pegar de outro pacotinho aqui galera Que é um pacotinho Só pra caso falte time Ó Acabei de abrir aqui o pacotinho E a primeira carta é Choji Choji criança Fechou Rapaziada Eu não sei o que esperar De um time que tem Konotifu O Shino E o Choji criança E eu vou jogar contra o mesmo cara Que é subchefe Jonin Que tá com o Naruto Barion O Kawaki E o Boruto de Karma Mano Que time apelão esse o dele Mas beleza Não tem boiô não Vamos tentar rushar aqui junto com o Choji Tá Tem que tomar cuidado Nossa Eu aperto pra Pra desviar galera E o Boruto ainda pega mano Beleza Nossa Olha esse ninjutsu do Kawaki mano Beleza Vambora Vambora Ah E aqui eu caí De bobo hein Ih Não conseguiu pegar hein mano Ah mas olha isso mano A Fu errando o golpe aqui do nada galera Beleza Vambora Vamos Que o Choji é bom pra combo galera Beleza Ah É só porque eu falei véi Vamos Shino Ah Shino Beleza Vambora A Fu Vamos Beleza Eu já defendi aqui Ah Ele pegou na garrão hein Pô Eu bati um monte O Shino arrancou quase nada de vida véi Vamos Beleza Ai galera Era pra tentar usar o Cauter Eu não sei porque o Cauter não foi mano Ai Aqui Eu não poderia ter dado esse vacilo Nossa Eu não vi esse Boruto Vamos Vamos Beleza Shino Beleza Shino Beleza Shino Você salvou meu round Você salvou meu round cara Galera Eu fiquei quieto porque esse cara é muito bom mano Mas o Shino salvou meu round mano Caraca Rino Rino Não sei nem falar o nome dele mano Shino bom demais véi Vamos lá Opa Ah E aí eu não poderia né Beleza Tá O Boruto vai soltar esse negócio aqui dele Boa expansão Peguei na expansão aqui Olha Já tô aqui entrando em Jujutsu Kais Hein galera Expansão de domínio Agora Ruxa Vamos Nossa Mas o Chouji Esse Chouji aqui é lento galera Mas peguei mais uma vez Vambora Vambora Esse Chouji é lento Eu vou usar até o item de velocidade Nossa galera Quase me salvei esse item de velocidade hein Vamos Ai vai quebrar minha defesa né Beleza Vamos Ah achei que ia pegar lá Vamos Salva nós aqui Beleza Boa Boa vai tomar triplo Mano será que eu vou ganhar com esse time galera Ah eu acho que eu vou ganhar com esse time hein mano Pô com o time mais fraco Jogando contra o mesmo cara Se eu ganhar véi Será que eu vou ganhar Ah Galera Olha o tantinho de vida que o miserável ficou véi Tá Vambora Ele vai dar uma espamada né galera Beleza Caraca O Chouji é muito bom Ele quebra a defesa e completa véi Caraca Que partida galera Que partida Palmas 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 Essa partida aqui com certeza merece o seu like Até porque como eu falei o like é de graça E ajuda o crescimento do canal Então deixa o like aí hein E vamos abrir o meu último pacotinho de cartas do Naruto Cara Vamos lá Espero que venha aqui um time bom O problema é que eu não consigo nem abrir um pacote direito véi Mas beleza Abri aqui o meu pacotinho de cartas A minha primeira carta é Akurama Então eu vou jogar de Naruto Barinhon né galera É Akurama A segunda carta é Os Abusa de novo Então eu vou pular Porque eu já joguei com os Abusa É uma carta repetida E temos aqui O Kankuro Veio mais uma carta repetida Mas lembra que eu tenho mais um pacotinho galera Pra não pegar cartas repetidas tá Que ele tá bem aqui no cantinho aqui ó São essas duas cartas E a próxima carta é o Sasuke criança Perfeito E aqui tinha um que Meu Deus Peguei três dessa carta cara Dizeria como a minha sorte é muito boa pra pegar cartas né Pra última partida do vídeo galera Não poderia ser contra outro né Vou jogar contra o subchefe Jonin E cara Eu até que tive bastante sorte Abrindo tudo isso daqui de cartas Eu achei que viria times piores E eu peguei um time muito bom mano Só tem que tomar cuidado aqui mano Porque Esse cara é um rank muito alto véi Então coisa O cara deve ser embaçado né mano Beleza Já nem sei o que tá acontecendo Boa Caiu no garfo aqui de dia de sopa E Tomou o Rasengan Boa Ah Akankuro Errar umas dessas daí não pode mano Agora eu que caí véi Beleza Vamos Tá galera Beleza Eu achei que ele ia me puxar mano Ai Essa carinha aqui galera Ela é ossada hein véi Beleza Opa Nossa Ele ia cair nisso véi Pô esse cara joga muito certinho galera Mano Esse cara joga muito certinho Eu vou tomar ultimate Nossa Olha esse cara com bano véi É Olha esse cara com bano Esse realmente é um subchefe Jonin Tá vou ter que jogar muito cuidado com ele véi Beleza Uh Beleza Vambora Vamos Beleza Vamos Sasuke Pega ele aí Beleza Vamos Ai Olha esse carinha galera Eu tô sem Hum Tava sem nada de vida véi Tá eu vou ter que jogar muito ligeiro contra esse cara mano Pô e o meu item é de força Eu vi isso daqui agora Beleza Vambora Eu não tô enxergando nada Mas eu tô batendo Olha ele tá aqui ó Nossa Carrega Carrega Beleza Ele tomou lá hein Tomou lá hein Quer ficar spamando esse juts aí de bosta Vamos Ah olha que pilantra véi Vamos Beleza galera Opa Vambora Nossa eu nem queria fazer isso mano Mas demorou já Que deu certo Sou cancro Ah errar não Naruto Vambora Beleza Mano o Sasuke salvou Vamos Ai Ai galera Eu não queria trocar pro cancro mano É muito ruim jogar de boneco véi Beleza Ai eu tô sem troca galera Ai ele foi ligeiro hein Nossa ele foi ligeiro galera Caraca ele foi muito ligeiro mano Não esse cara joga muito mano Não é um subchefe jodinho Mas é isso rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostaram deixa o like Comentem mais ideias de vídeos pra gente tá fazendo E até a próxima É nóis